O que é isso aí, povó? Quer dizer, quem quer que descer de lá por debaixo aqui, quem era? A Carol que disse que desceu ali, se enganchou aí. É bom que não passei dentro não, chega vendo aquele arame fica enganchado logo ali, ó. Tá escorregando aí, ó. Agora ficaria show se fosse todo dia assim, ó. Até fosse nem putáculo lá. Pra sair escorregando lá e sair e descer, nós vamos ver, ó. Tu é doido aí? Tu é doido aí? Aí, deixa o homem trabalhar. É ruim. Rapaz, mas, pouco por dia eu vim aqui, mas que tava... Tinha nada seco, ali é fundo, mas nem tinha nada não, mano. Olha o tanto d'água, mano. Eita, povó, é água mesmo. Muita água, olha aquele cantor. Tchau.